A apreensão dos materiais do jogo do bicho foi no estabelecimento Zebra da Sorte, no bairro Santa Helena. Os policiais apreenderam uma máquina online, R$ 127,00 em dinheiro, livro dos sonhos, usado como sugestão para o jogo e um bloco de apostas. Com o apontador do jogo, responsável pela coleta e leitura dos jogos, também foi apreendido outros objetos, como uma moto, R$ 142,00 em dinheiro, malotes e mais uma máquina online. Em outro estabelecimento, também foram apreendidas máquinas caça-níquel em pleno funcionamento, monitores avulsos para reposição e material referente ao jogo do azar. Segundo o delegado, cinco pessoas foram encaminhadas à delegacia de lajes. Boa parte dessas ações que nós promovemos nos chegam através de denúncias de pessoas. Muitas vezes, alguns podem falar que é uma contravenção socialmente aceita, por não trazer tanta lesão, mas quem fala isso é porque não sabe do que ela traz em volta outros crimes que podem ocorrer, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fomentar outros tipos de crimes. Então, vamos lá. Abertura